Tava triste, tristinho Mas sem graça que a top moda magrela na passarela Tava só, sozinho Solitário que um paulistano Que um vilão de filme mexicano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Mas ontem recebi um telegrama Pra você de Aracaju ou de Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te amo, que muito, muito te amo, que tanto te amo Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português da padaria De bater na porta do vizinho De beijar o português da padaria 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 Pra você de Aracaju ou de Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te amo, que muito, muito te amo, que tanto te amo Por isso hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia Beijar o português da padaria Hoje eu acordei com a vontade danada De mandar flores ao delegado De bater na porta do vizinho Desejar bom dia De beijar o português da padaria Mama, oh mama Oh mama Quero ser seu, quero ser Quero ser seu papa Mama, oh mama Oh mama Quero ser seu, quero ser Quero ser seu papa